Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Raider e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar de recompensas extremamente toscas dadas para quests que não são tão fáceis de se fazer. Sabe aquela quest que você passa o maior tempão tentando, ela é difícil ou ela é cansativa, você acha que vai ganhar algo de legal e a única coisa que você ganha é basicamente nada. Era melhor não ter feito. É um item totalmente inútil que não te ajuda a tratar sua jogatina ou às vezes até mais atrapalha do que ajuda. Pois é, tem recompensas aí que são negativas. É, existe isso. Então nós vamos falar justamente disso aqui, de quests desgracentas aí que te dá uma leve trollades aí depois que você faz tudo no suor e na tristeza de viver. Pois é, deixa eu começar a ver, esquece seu like então e se você quiser concorrer a um Elden Ring aí no dia 18 se inscreve lá e participa das nossas lives para você poder ganhar o joguinho. Olha que maravilha, boas chances. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado. Vem comigo para o vídeo. Em Demon's Souls, assim que você atinge a tendência ali de mundo com personagem Black, né? Você precisa fazer um sério de procedimentos ali para atingir essa tendência de mundo e derrotar um NPC em específico. Lá no hub do jogo vai aparecer um NPC novo. A chamada Mephistófeles. Esse NPC, entretanto, não é nada amigável. Na real, ela quer que você faça uns servicinhos sujos aí, uns servicinhos não tão legais. Ela pede que você derrote, mate alguns NPCs que ela vai te falar para você ganhar recompensas em troca disso. Então, são no total seis NPCs que você precisa derrotar para conseguir tal feito. Pois é. E a cada NPC que você derrota, você ganha uma recompensa. Porém, cada recompensa que você ganha nesses NPCs são um tanto ruins. Ela até comenta sobre isso. O que foi? Você está achando ruim? Porque realmente são ruins. São itens ali que você consegue no cenário mesmo, ou até farmando algumas coisinhas, ou explorando o mapa. Nada, nenhum item aqui basicamente é raro. A única coisa que ela dropa de única, assim, que você não consegue por outros métodos, é o seu anel, que é o Force Ring. Um anel que, inclusive, se você precisa ir para atinar o Demon's Souls, você precisa fazer a quest dela, e você deixa por último, porque ela vai te mandar matar seis NPCs. E, assim, esse anel nem é tão bom também. Ele aumenta o ataque quando você está na forma de Black Phantom. Quando você invade alguém, você ganha mais ataque. Cara, isso aí, até pessoa que invade nem usa esse anel muitas vezes. Então, ele é bem inútil, ele não te ajuda na gameplay, nada assim. A senhora que você goste muito de ficar invadindo a galera. E são esses os itens. E depois ainda ela vai, depois que você termina o serviço, ela vai e te ataca, ainda você tem que derrotar ela, inclusive. Bem ruim. E o problema é que os NPCs, que ela te manda derrotar, são NPCs até importantes. A grande maioria deles são NPCs que vendem, tipo, magias, que, dependendo do que da sua build você vai precisar, dependendo do que você platinar, você vai precisar. Vende itens essenciais, como patches. Então, a maioria das pessoas que ela vai derrotar, elas não são NPCs ali descartáveis, que você não vai usar. Eles são importantes. Então, essa quest é inútil, ela estraga seu jogo, dependendo, e ainda te dá uma recompensa totalmente horrorosa. Horrível. Pelo menos no Dark Souls 2 tem uma quest parecida, mas você consegue driblar o NPC sem derrotar ninguém e conseguir completar a quest dele. Poderia ser assim também no Demon's Souls, né? No joguinho Hades, nós temos ali o Skelly, que ele é uma espécie de bichinho que você fica treinando os golpes da sua arma. Você desbloqueia armas ali, e você pode ficar treinando ela, atacando ele. E ele, como todos os NPCs ali que aparecem no jogo, você pode conquistar confiança, fazer as quests dele, blá, 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 blá. Você consegue fazer a quest dele ali, entregando as coisas necessárias. E depois, ele te dá uma quest que ele vai te dar umas recompensas, né? Depois você precisa ter gerado o jogo para fazer isso, inclusive. E, basicamente, para você ganhar essas recompensas, você precisa cumprir certos desafios no jogo, que são os desafios de aumentar o heat, né? Aumentar o calor ali da sua run. O Hades é um jogo de roguelike, então, cada vez que você começa e termina ali uma coisa que você está fazendo, ele reseta se você morreu, se você perguntar o último boss, enfim, sabe como é que funciona. E aqui, né? Você ganha esse hit, basicamente é o quê? É um pacto que você faz, em que você pode customizar ali a sua run, quando você vai partir para a batalha. Essas customizações, óbvio, são negativas. Então, tem customizações, por exemplo, que dá mais 20% de dano dos inimigos contra você, aumenta o HP dos inimigos, uma série de coisas que vão dificultar a sua batalha. E aí, você consegue ir aumentando isso daí, conforme você vai completando esse desafio, você pode aumentar mais ainda esses pontos de calor aí, né? De hits, como são chamados, até você chegar ali num limite que são 32, 36. E a quest roda em torno disso. Você precisa pegar e concluir isso nesses hits aí alto, que é extremamente difícil. Tem momentos que os inimigos ficam com 100% a mais de ataque, 100% a mais de HP. Então, eles ficam muito difíceis, muito difíceis mesmo. Beleza. E qual é a recompensa por isso? Então, a recompensa são status. Pois é, você ganha status da Skelly, que é esse NPC, ali na salinha de treinamento, pra enfeitar a sala de treinamento. Que incrível, né? O engraçado é que o jogo mesmo sabe disso, e o próprio personagem fala, mano, é isso aí, a recompensa? Ele critica, né? Ele fala, é, eu imaginava que não deveria ser nada demais, né? Então, assim, você ganha uma estátua, você ganha a segunda estátua, aí fazendo o mais difícil, você ganha a terceira estátua. Você espera que talvez depois das três estátuas, você ganharia água mais, mas não, elas vão ficar enfeitando lá, que você foi um cara que foi hardcore, e conseguiu passar um dos desafios mais difíceis do jogo. É, talvez você ganhe um pouco de moral, no máximo. No Assassin's Creed 2, nós temos aqueles benditos coletáveis, né? Alguns jogos tem 20 coletáveis, o que a gente acha, às vezes, bastante, 30. Aqui são 100, você precisa coletar 100 penas, isso faz parte de uma quest para fazer sua mãe voltar a falar, depois do trauma, ela não está falando e tal, então você precisa pegar isso daí, essas 100 penas, elas estão em alguns locais que são bem de difícil acesso, é óbvio que é aquele tipo de coisa que você precisa estar com um guia do lado para coletar tudo, senão, meu amigo, não vai rolar, né? E é chato para chuchu, isso aqui dá uma recompensa, então, um achievement, então, se você aí praticou esse jogo, provavelmente você passou por essa dolorosidade, e, se você esperava, ao mínimo, uma recompensa legal, então, aqui a gente tem uma recompensa legal e não legal, ela é boa e ruim ao mesmo tempo, porque assim, você ganha uma capa, a Auditorica, Cape, né? Então, é um item, uma capa que você veste, que é bem bonita, é legal, o único problema dela são os status, que você ganha em troca, porque, simplesmente, ele aumenta o seu nível de procurado no máximo, então, assim, qualquer lugar que você vai, você vai estar rodeado de guardas, qualquer lugar, qualquer lugar, vai estar, um milhão de guardas em cima de você, é como se você ligasse um cheat, assim, para aumentar, a, a percepção dos guardas ao máximo, e te caçar ao máximo, no modo kill, 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 basicamente é isso, então, todos os guardas ficam em alerta, em cima de você, o tempo todo, para te derrotar, pois é, não é uma recompensa, muito útil, mas acho que, quando você pega, sem pena no jogo, você já fez quase tudo, que você tinha para fazer, então, acho que é meio roleplay, meio zoeira, você fazer isso, sei lá, é gosto, né, para finalizarmos, aqui, nós não temos bem, uma quest, 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 é um desafio, é meio que um desafio, sabe, você tem a Marin, lá do Link's Awakening, do Zelda, que ela te acha, lá no início do jogo, ela parte ali, aparece em vários momentos da história, ela é bem importante, ali, para muitas coisinhas da história, essa personagem, inclusive, fala que iria ter asas, para poder voar, ali, como um pássaro, né, e, ok, né, é legal, o personagemzinho é legal, porém, existe uma recompensa, girando em torno, dessa personagem, quando você faz ali, toda a sua missão, do jogo, né, você começa, termina o jogo, sem correr nenhuma vez, então, você precisa fazer um no death run, ali, você não pode falecer, nenhuma vez, no jogo, para você ganhar a recompensa, da Marin, aí, estou rindo, porque a recompensa é chata, é, basicamente, uma coisa, diferentezinha, no crédito, tem coisa mais bruxante, que você, fazer um negócio de ficção, você ganhar recompensazinha, no crédito, Mario Sunshine, que faz isso, eu acho, né, é chato para chuchu, é, basicamente isso, aparece ela voando, ali, nas versões antigas, com uma asinha, nas versões mais novas, aparece uma imagem dela, e depois aparece uma gaivota, voando ali, né, ai, que lindo, você terminou o jogo, sem morrer, que recompensa boa, muito obrigado, pela sua cena, pós-crédito, que eu posso ver no YouTube, o Zelda, pelo amor de Deus, né, é uma recompensa, muito tosca, enfim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, e fui!